Fala galera, beleza? Instalação das telas aí atrás, acopadas, tá vendo? Junto às telas, colocamos a central multimídia que faz espelhamento aí atrás da tela. É uma central bem completa com os aplicativos, tá vendo? Youtuber, Spotify, Netflix, leitor de vídeo pelo pendrive, mantendo os comandos de volante funcionando. E também colocamos a fita de painel, né? Esse carro aqui, ó, quando eu ligo o farol, ele já acende aqui toda a fita, tá vendo aí? Dando um acabamento bem bacana nas linhas do veículo, né? Aproveita mesmo essas linhas, né? Deixa um design bem mais sofisticado e mais novo. Central, lembrando que essa aqui, ó, é uma central smart. Ela tem as aplicações, tem câmera de ré, né? Central bem rápida, bem bacana. Leitor de vídeos pelo pendrive. O vídeo, ó, você pode reproduzir tanto na tela central, que é essa tela aqui que tá aqui, ó. Deixa eu escolher um vídeo aqui com a qualidade de imagem boa. Deixa a gente dar uma... A gente coloca aqui um vídeo na tela central. E o vídeo também, ele espelha na tela ali atrás, ó. Qualidade de imagem perfeita. E nas telinhas de trás aí também, ó. O mesmo vídeo que passa aqui, passa aí. Essa aqui tem a opção de você também colocar o disco próprio. Tá vendo aí, ó? Tem um disco próprio, você pode ver um DVD ou leitor de USB lateral. Beleza? Valeu, galera. Precisando de qualquer coisa aí, é só falar pra gente. Valeu! E aí E aí E aí